Muito bem, nós estamos na casa Joaquim Nabuco, aqui em Nazaré da Mata, para mais uma sessão. E eu estou aqui com o vereador Luiz Frávio. Doutor Luiz, com atraso, devido ao pedido de vista, hoje foi a votação, o seu requerimento. O requerimento, no meu entender, é o mais simples do mundo. Um pedido de informação, o INSS, sobre pagamento ou não. Uma coisa simples, uma coisa que todo vereador devia assinar, botar o dedo, fazer qualquer coisa e concordar. Mas a verdade que a gente viu aqui foi diferente. Uma votação apertada, 6 a 5, com a ausência da vereadora Aninha. O seu requerimento não passou. Ou seja, pelo menos aqui pela Câmara, você não vai ter o direito de exigir alguma coisa do INSS. O senhor já esperava isso, doutor? Leonardo, eu confesso a você que eu fiquei abismado. O vereador Luiz Flávio aqui teve o direito de fiscalizar tolhido pela casa, por seis votos contra os cinco que foram favoráveis. No meu entender, eu acredito que a gente esteja no caminho certo para querer saber a verdade, o que está se querendo esconder, de omitir, de obstacular que um vereador tenha acesso aqui ao que o município, ao que a gestão atual está devendo. Porque o parecer do Tribunal de Contas, relativo ao exercício de 2017, dá conta que a atual gestão ficou devendo mais de nove milhões. Então, eu quero saber se esses nove milhões, se esses mais de nove milhões de 2017 já foi pago. Se não foi pago, quanto está custando isso hoje para os cofres públicos do nosso município? E 2018 foi pago? E 2019 está sendo pago? Estamos tendo um super endividamento do município, o que impede que chegue recurso em outras áreas, como educação e saúde, e Nazaré vai de mal a pior. É uma gestão desastrosa, é uma gestão do endividamento, e lamentavelmente a gente se depara com isso. Você pode perceber que eu pedi, eu requeri a presidente que me concedesse uma certidão, que diga, me informando que o meu requerimento não foi aprovado, foram seis votos contra, cinco a favor, porque, a partir de agora, eu vou entregar ao Ministério Público. Vou fazer o encaminhamento para o Ministério Público Estadual e vou fazer o encaminhamento para o Ministério Público Federal. Tanto o Ministério Público Estadual quanto o Ministério Público Federal vão tomar conhecimento desse obstáculo ao meu poder de fiscalizar, ao meu dever, à minha obrigação de fiscalizar. É muito sério o que aconteceu, houve uma manobra muito ridícula de pedir vista para nada, porque não se debateu, porque não se trouxe, já que o vereador que pediu vista tem total acesso ao gestor. Por que ele não trouxe essas informações? Então, a pergunta é, o que estão querendo esconder? Agora, vamos denunciar ao Ministério Público Estadual e Federal e vamos aguardar o que vai vir por aí. Para eu fazer justiça, deixa eu dizer aqui o nome dos vereadores que votaram contra o seu pedido. Vereador Adjair, vereador Neko, vereador Nino Filho, vereador Jonas, vereador Bimo Sambê e vereador Som. Aí eu pergunto ao doutor, os seis poderiam agora, já que eu vou fazer uma pergunta que todo mundo já sabe, o senhor não era vereador na gestão passada. Aí agora eu pergunto aos vereadores que foram contra o senhor, ele não pode fazer o mesmo que o senhor está fazendo e solicitar as informações da gestão passada, já que alguns deles faziam pato naquele tempo? Leonardo, pode sim. O requerimento pode ser feito por qualquer um deles, a qualquer momento, basta que tenha vontade, basta que tenha interesse. No momento, eu estou focado no superendividamento da atual gestão, esse superendividamento que a atual gestão está causando ao município, está com a folha estourada em mais de 80%, está faltando recursos para investimento em saúde, está faltando investimento em educação, você veja que a taxa de iluminação pública, a famosa COZIP, o dinheiro da COZIP não está sendo completamente investido na iluminação pública, o município está escuro, o município está violento e nada vem sendo feito. me permita, com todo o respeito, ter um carinho pelo gestor, mas é uma gestão desastrosa, é a pior gestão que está passando no município de Nazaré da Mata nos últimos anos.